Escolhe a almofada, Stan. Escolhe o ganhador da almofada, quer dizer. Eu tenho que falar de uma pessoa que tá aqui, que é um dos maiores, é um cara demais, é meu amigo. Mas ele não vai ganhar porque é seu amigo. Não, 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 não. Ele vai ter que buscar isso lá no Roberto Valentim. É, porque agora nós vamos dar dois prêmios porque você é tão legal que você vai dar dois prêmios. Vamos dar dois. Uma é a que vai estar no Camarim. E o Tadeu Salgado vai ganhar essa que tem que buscar lá no Roberto. Tadeu Salgado é tu? É você, meu amigo. O que ele fez um poema? Não, porque ele fez um poema. O Tadeu é um cara... Bota a música de poema, Armando. O cara, ele é muito, eu tenho que dizer, ele é muito inteligente. É um cara extremamente esforçado e ele é um dos maiores fãs de rock'n'roll que eu já conheci. Posso ler? Posso ler o... Lê, lê, Felipe, lê. Com voz embargada. Tadeu, você está emocionando. Para me deixar alegre, sorteie a almofada do show de Porto Alegre. E se não for incomodar, arruma uma credencial, não para eu ostentar, mas para eu me alegrar. E se eu não tiver jeito, arruma uma palheta para eu ficar satisfeito. Ai, que demagrado. Esse ganhou. Não, ganhou. Desculpa. Normalmente amigo aqui não ganha porque amigo enche o saco pedindo. É, o cara não é demais, cara. Vocês, vocês, meus amigos... Eu vou até dar uma paqueta que é para ele enfiar no bolso. Foi muito legal. Foi legal. Vocês têm que ver. Dá-lhe uma paqueta também. Felipe e Fabiano, vocês têm que ver esse cara. Ele tem algumas coisas no YouTube, não sei porque eu estou falando tanto, mas ele tem algumas coisas no YouTube que ele finge que ele vai ensinar os caras a tocar guitarra. Aí, cara, ele é perfeito, ele é um puta de um estar. Mas ele não é o Fabiano Carelli. Não, não, pera aí. Não, jamais. Jamais, Fabiano. Nunca será. Nunca será o Fabiano Carelli. Cadê o grande beijo? Vai buscar no Roberto e depois a gente te dá o endereço, querido. A próxima. Agora, a derradeira. Detalhe, a namorada dele comentou assim. E se ganhar a almofada, já prometeu para a namorada. É. É tudo com rima. Vai ter que rolar. Ah, bom, também depois da declamação aqui com o nosso querido Felipe. Leva o Tadeu, leva a namorada lá na loja, que tem sofá, tem tapete. É, vai curtir. Aproveita e gasta um pouco esse dinheiro que eu tô, Tadeu. Gasta aí, pô. Faz a desgastagem.